Olá, meu nome é Cristiane, sou psicopedagoga e trabalho na DAP, Divisão de Atendimento Psicopedagógico da Prefeitura de São Vicente. Estou aqui hoje para propor uma brincadeira bem bacana. Vamos treinar a tabuada brincando? Vamos lá? Separe alguns materiais. O nome da nossa brincadeira é Corrida do Avião Treinando a Tabuada. Separe aí uma folha, giz de lousa e fita crepe. Se não tiver fita crepe, não tem problema, usaremos o giz no lugar da fita. Vamos preparar o nosso jogo. Use a fita crepe para fazer uma linha no chão ou faça a linha com giz, não tem problema. Com giz você vai numerar essa linha do 1 ao 10, mas dando espaço entre um número e outro de um palmo, ou se você tiver um lugar maior, um quintal, um espaço, pode ser até dois palmos de um número para o outro. Agora, com essa linha pronta, vamos preparar um avião de papel e chamar um amigo para treinar a tabuada com você. Vamos lá? Não sabe preparar um avião de papel? Não tem problema, deixei um vídeo aqui para você aprender. Vamos lá, bem fácil. Vamos lá, bem fácil. Vamos lá, bem fácil. Vamos lá, bem fácil. Muito bem, agora que seu avião está pronto, vamos lá. Vamos jogar. Vamos, dos dois, as duas crianças vão se posicionar no início aqui da linha. A primeira criança vai arremessar o avião. Vamos combinar que tabuada nós vamos treinar primeiro. Vamos treinar a do 2? Então vamos lá. Joga o avião, faz de conta que o avião caiu ao lado do número 3. Então, se a tabuada é do 2? Vamos fazer 2 vezes o 3. Se a criança acertar o resultado, se falar 6, essa criança vai ao lado do número 3 e se posicione ali. A próxima criança vai jogar o 2. Se a criança vai jogar o avião, ela vai fazer a tabuada do 2. 2 vezes o 5 igual a 10. Acertou? Muito bem. Vai ao lado do número 5. E continua. Segunda rodada. Vamos jogar novamente o avião. De onde vocês estão agora? Ah, caiu lá no 6. Ótimo. 2 vezes o 6. 12. Acertando? Vai ao lado do número. Se não acertar, não tem problema. Permaneça no número de vocês, tá? E na próxima rodada você tem chance de andar mais um pouco. Chegando lá no 10, acabou a brincadeira? Não! É só combinar agora a outra tabuada. Vamos começando a tabuada do 3, a do 4, a do 5, a do 7, a do 8. Ok? E é uma forma gostosa de treinar a tabuada. Espero que tenham gostado, pessoal. Ó, vão treinar. Ok?